Festas e Eventos TV, um oferecimento de Certifica Marcas e Patentes, a proteção que você precisa para a sua marca. O Grupo Teatral Senta com Leão Emanso comemorou seus 30 anos de atuação com a peça O Marinheiro no Teatro Araciba Labanhã. Além disso, a comemoração contou com a exposição de fotografias e figurinos que fizeram parte da história do grupo. Dá uma olhada. É impossível que eles sejam tão parados e grandes. Devem ter um segredo de pedra que se recusam a saber que tem. O Grupo Teatral Senta que o Leão Emanso, da UCDB, comemorou seus 30 anos com o que eles sabem fazer muito bem. Atuar. A peça apresentada foi O Marinheiro. Todos os dias punho uma pedra de sonho nesse edifício impossível. Entre os incentivos à cultura e arte que a UCDB promove, o Grupo Teatral é mais um grande destaque. O Grupo Teatral Senta com Leão Emanso é um grupo da Universidade Católica do Ambosco, mantido pela Universidade. Ele é composto exclusivamente pelos acadêmicos dessa Universidade. Então, ele funciona de uma forma bastante artística. Então, os acadêmicos que têm o dom para o teatro, eles procuram o grupo e aí entram no grupo. Na maioria das vezes, eles recebem uma bolsa para fazer teatro dentro da UCDB. O Senta que o Leão Emanso sempre busca reviver os clássicos, como nesse caso, a peça Marinheiro de Fernando Pessoa. Nessas três décadas, o talento do grupo foi reconhecido em vários momentos, que foram recontados através de uma exposição de fotos e figurinos. Dois momentos bastante importantes para o grupo do teatro. Foi uma viagem ao Chile, nós ficamos quase um mês apresentando em Antofagasta e várias outras cidades do Chile, a convite do governo do Chile, uma peça chamada A Lição, porque ela participou de um evento aqui. E essas pessoas viram a peça e nos levaram para participar desse festival. Isso foi muito importante para o grupo, certo? Ver outras culturas, mas ao mesmo tempo mostrar uma arte aqui de Campo Grande. E também quando nós participamos de um festival em São Paulo, a convite do Antônio Abujamra, tinha mais de 500 inscritos e somente 10 grupos foram convidados para ir para São Paulo para apresentar uma peça lá chamada Cantora Careca. Então, dois grandes momentos realmente do grupo, certo? Foram bastante marcantes, porque mostrou a qualidade, a união que o grupo tem e a beleza que é o nosso teatro aqui de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul. O reitor da Universidade, Padre José Marinoni, falou do orgulho em ter na UCDB um grupo teatral tão prestigiado. Que continuem com esse trabalho, porque é um trabalho, eu repito, muito bonito, que resgata a nossa cultura, resgata também as nossas origens e dá oportunidade a esses jovens também de se manifestarem e mostrarem a própria arte, as próprias qualidades e isso realmente nos envaidece muito. Estão de parabéns e faço votos que continuem por mais 30 anos e depois quem estiver no meu lugar diga por mais 30 ainda. Integrantes do grupo ressaltam a relevância em poder ter o incentivo da UCDB. A UCDB, dentro dos princípios salesianos, que tem a questão da arte muito forte, ela deu a oportunidade desse grupo estar completando 30 anos, porque com as dificuldades que nós temos, hoje a realidade do cenário teatral sumatogrescense é muito complicada. Então, o apoio da UCDB é fundamental para que essa história de 30 anos tivesse sido escrita. Márcio Marim, que já atuou pelo grupo, hoje conta o quanto o teatro teve importância em sua vida. Na vida pessoal foi muito importante, com o desenvolvimento e tudo mais. Na vida profissional também, como advogado, isso também se aplica muito. Esses cinco anos no grupo que eu passei foram muito importantes para que eu pudesse também apurar e desenvolver algumas habilidades também, até profissional e também de relacionamento no meio pessoal. Isso ajudou bastante também. É possível notar que entre os que pertencem e os que já pertenceram ao grupo Senta que o Leão é Manso, um clima familiar. Eu acredito que o relacionamento que é feito é a coisa principal do grupo. A gente tem uma frase que nós usamos sempre, que diz que o melhor do grupo é o grupo. Então, além de fazer teatro, de nos desenvolver e de levar arte para as pessoas, nós criamos vínculos de amizade que duram para a vida inteira. Obrigado pela visita e volte sempre aqui no Festas e Eventos TV. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.